Olá pessoal! Olá pessoas! Sou Jarbas da Jota. Drica Ferreira. Somos desviando a rota. E hoje a gente está em... NELOS! A gente veio resolver uma questãozinha aqui nessa cidade. Então... Mais ou menos uma hora de Viseu. E... Temos um tempo livre aqui. Até o próximo ônibus. Até o próximo ônibus. Que vai sair provavelmente daqui a pouco. A gente está indo lá para o terminal. Que eles chamam de Central de Caminhonagem. Aqui. Para ver o horário mais ou menos. Mas enquanto isso a gente vai dar uma passeadinha aqui nelas. E conhecer como que é a cidade. Está rolando o Festival do Vinho. E agora a gente está aqui na Praça Central. E em volta tem os estandes dos... Dos vinhedas? Das marcas de vinho. Não sei como fala. Infelizmente não tem agora né. Acho que é a noite que começa. Pessoal antes de começar o vídeo. A gente pede que vocês se inscrevam no canal. E seguem a gente lá no Instagram. Que é o DesviaRota. A gente está caminhando. A pastas curtas. Mas estamos caminhando. Então... Ajuda a gente lá a chegar pelo menos aos mil inscritos. Ainda esse ano é uma meta nossa. Que a gente vai avançar. Ainda esse ano a gente vai chegar pelo menos aos mil inscritos. O tapete vermelho. Vamos ver essas construções lindas de pedra. Gente, tem muita construção de pedra nessa região. E é maravilhoso. A gente pelo caminho a gente passou por uma cidade. Que... Nossa, eu acho que era tudo de pedra. Tinha uma imagem de Cristo assim. Ficava no alto de uma pedra gigantesca. Do lado uma casa gigantesca de pedra. E aqui tem uma... Casa abandonada de pedra. Eu estou amando Portugal. E essa regiãozinha aqui. Central. Essa região se diviseu. Pelas construções abandonadas. Adrika, então nem se fala. A Adrika está tirando foto de tudo. Postando. Está amando. E eu amo essas... Além das construções abandonadas. As vielas. Cara, as vielas são incríveis. Eu não aguento ver uma viela que eu quero entrar. Quero ver como é que é. Essa é a escada de pedra. E é essa parte aqui que nós gostamos. Sabe? Tipo... Uma viela. Uma viela. Uma casa. Não sabemos o que que seria. Mas... Olha que graça. Que negócio... Mano. Uma casinha tipo medieval. Tamanho dessas pedras. E... Andando nessas velinhas eu tenho certeza que provavelmente ficaremos presos nessa cidade por um dia. Porque a gente vai perder o único ônibus que vai para o Viseu. Do jeito que está as coisas. Não sei. Mas aqui ó. Já saiu... Na outra rua. É só uma vielinha só. Não aguentamos nenhuma viela que temos que entrar. Que graça essas casinhas, gente. E agora? Para onde a gente vai? Quando a gente vai andando e fica maravilhado pelas vielinhas. Mas o meu maior medo é entrar na casa de alguém. Tipo agora. Eu vi um buraquinho e ia entrar. Mas... Acho que é a casa de alguém. Melhor não. É só um prédio no meio da rua. Porque se a gente der a volta aqui... Vai sair nessa rua aqui... Da frente. Quer ver? Vão da volta. Só para vocês terem uma noção de como que é. Agora é lá. E o pior é que a gente está de cara com o Tesno. Aqui é tipo no meio do nada. É tipo um prédio no meio da rua. E uma coisa. Só para explicar. Um dos nossos inscritos mandou para a gente sobre as insígnios que tem na pedra. Aqui não tem. Mas no nosso vídeo sobre o centro histórico de Viseu. As insígnias eram dos construtores. Então, ou seja. Eles terminavam de construir. E via quantas pedras os construtores conseguiam colocar. E depois eles pagavam referente aquelas insígnias. Valeu aí Carlos. Acho que é Carlos Ribeiro que mandou isso para a gente lá nos comentários. Então comente. Um banheiro. Tem uma pia ali. Nunca sabemos. Mas aqui a gente chega na rua principal. Não. Deve ser uma casa. Porque tá. É banheiro mesmo. Oxi. Que gracinha de cidade. É cidade? É uma cidade. Ok. É um banheiro. É um banheiro público. Gente, aparentemente é um banheiro. Não sei. Tá escrito canil de nelas. Tá escrito canil de nelas. Outra viela. E aparentemente outra casa abandonada. Pelo menos na parte de cima. Que é muito da hora. Os matos tomando conta de tudo. Olha a diferença dessa daqui. A gente consegue ver ali ó. As pedras intercaladas com pedaços de madeira. Com madeira. Pode ser bem antigo. É um pouco diferente né. Bastante. Uau. Isso. Tem uma vista sensacional. Pra cá. Nas montanhas. Não sei se na câmera vai conseguir pegar. Mas. Confia. É lindo. Gente. Olha aquele Visu. As montanhas ali ao fundo. Que coisa maravilhosa. Quando a gente saiu de Viseu. O cara falou pra gente. Que só tinha dois ônibus. Que faziam essa rota por dia. Então. Suponhamos que só dois voltem pra Viseu hoje. Agora a gente veio aqui. Tentar encontrar alguma informação. De que horário que sai esse ônibus. Pra não ficarmos presos na cidade. Mas. A gente não sabe bem onde ir. O Jarbas falou que ia perguntar pro Busão. O Busão vai sair. Não vai dar tempo. Ele também não corre. Deu tempo. Boa. 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 Sai daqui não. Eu vou ficar aqui pra atrapalhar a foto dela. E a Drica tirando foto... E a Drica tirando foto de lugares abandonados. No meio da rua. Aí tá vindo o carro. Tá vindo o carro. Rápido. Rápido. Nossa, ó. Dois. Dois que vão fazer isso aí. Mas tá vindo o carro. Você acha que o carro vai parar só porque você quer tirar uma fotinha? Claro. E aqui pra não ter invasões a casas abandonadas ou vazias em si eles fecham as varandas as janelas e portas ou com concreto mesmo tijolos ou com tapumes. Tipo assim, ó. Aqui, ó. Pode ver que as janelas e portas estão tampadas com tapumes. Mas é porque ela está à venda. O Jarbas vai tirar uma foto minha ali e falou Fica aí. Agora eu vou ficar aqui por, tipo muito tempo. Que demora. Vai trocar a lente. Aí eu faço uma cara espontânea, né? Na primeira vez. Aí ele Ah, não ficou boa. Vou tirar a outra. Aí depois de umas 10 fotos eu já tô com cara de... Aí, ó. Mudou o lugar. Vai ser atropelado. Eu sei já, gente. Mais! Nessa hora eu já tô com uma super cara de burro. Eu fechei o olho, ó. Começou, começou. Agora eu tô voltando pra recriar a mesma coisa porque eu fechei o olho na parte que ficou boa. É isso aí, minha vida. Agora passou o caminhão. Eu cansei. Eu cansei. E as fotos não ficam boas porque ele tá dando risada lá. Provavelmente sai fazendo careta. Eu sempre faço isso. Tem que tirar umas 30 mil fotos pra eu sair com uma cara boa. Essa cidadezinha aqui tá me lembrando muito algumas cidades do interior da Bahia. Não sei. Será que cidades pequenas são todas parecidas? Não tem algo abandonado. Nossa, o ônibus. A gente tem que ficar aqui esperando porque daqui a 20 minutos a gente sai. Ai, que raiva. Queria andar mais pela cidade. Mas a cidade é pequenininha, gente. É mais aquelas vielinhas com casas bem estilão medieval. E mais uma vendendo. Essa aqui, por exemplo, aqui, ó. Tá à venda. Se vocês quiserem comprar. Ó, essas casas em cidades menores ou até essas mais antigas quando normalmente elas estão à venda por um preço muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Lá em Giseu mesmo nós vimos algumas vendendo por coisa de tipo 40 mil, sabe? Casas gigantescas. Claro que precisam de uma reforma, né? Mas pra quem tem grana pra investir dá pra fazer um hostel da hora. A nossa bolsinha tão lindinha. com os nossos euros indo embora. Que triste. Isso aí. Aqui a gente paga pro motorista direto. Não, não é pra mim. É pro motorista. Seu nome não é gerbas? Agora é o ônibus certo. Eu acho. Achamos. É o ônibus certo? Agora é o ônibus certo. Eu acho. Ela é o ônibus, e ainda não é? Não, 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 não. O pessoal briga aqui com o público, por tudo, qualquer coisa, os caras estão brigando. Aí no final dos contos está todo mundo rindo, feliz. As triteiras lá, a gente descendo. É muito engraçado que a galera começa a brigar aqui do nada. Só que eu falo uma pergunta, aí começa a treta. E depois está todo mundo rindo, brincando, marcando jantar já para a próxima semana. É uma loucura. Chegamos em Viseu, 40 minutos de ônibus, de Nelas até Viseu. Rapidinho até. Presenciamos uma treta de velho. Eu sou uma gente boa. Eu começo a brigar, depois está todo mundo rindo. Não sei se você entende. É que eles são muito diretos, às vezes não está nem brigando, mas se exaltam um pouco, aí a gente acha que está brigando. Acho que é briga. Mas, bom. Chegamos até Viseu, agora a gente vai fazer as nossas coisas. A gente só queria mostrar um pouquinho de uma cidade aqui próxima. E quem sabe a gente mostre mais, né? E ainda, algo que eu estava falando no meio do vídeo, a gente ainda está pretendendo fazer vídeos de lugares abandonados aqui na região. A Drica que vai fazer a curadoria dos locais. Mas, bom gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir, obrigado pela descrição, pelos comentários. Isso está ajudando muita gente a continuar, beleza? E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.